A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos. Amigo ouvinte, essa frase está anotada nas páginas da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala sobre honrar vosso pai e vossa mãe e nos coloca diante de um tema muito importante, que não se reduz à relação com os pais, falar da gratidão e da ingratidão como temas ligados à vida. Como diz o texto, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então é possível pensar que a gratidão seja um fruto direto de algo muito diferente do egoísmo. E o que será que se relaciona, que está na base de uma atitude, de um padrão de gratidão em relação à vida, em relação às pessoas, em relação a Deus, em relação a tudo? É sobre isso, amigo ouvinte, que nós vamos conversar hoje. A gratidão, a ingratidão, mas com um foco muito específico. Quais são os principais obstáculos para o desenvolvimento de um padrão de gratidão em relação à vida? Na verdade, por que muitas vezes nós agimos com certa ingratidão? E eu gostaria de compartilhar com você alguns estudos bem recentes na área da psicologia. Eu quero crer que durante muito tempo, esse tema da gratidão barra ingratidão foi um tema que morou no vasto território da religião e da filosofia. Mas hoje, a ciência tem se ocupado desse tema. Há muitos estudos no campo das neurociências, no campo da psicologia acadêmica, voltados para isso. Desenvolver um padrão de gratidão em relação à vida está associado, através de vários processos mediadores, à construção de uma vida saudável. Gratidão hoje é um tema ligado ao bem-estar. E eu trago de volta ao programa Café Literário um tema que foi apresentado lá no início. Um dos primeiros programas apresentou uma obra fascinante que eu descobri numa das bienais do livro, aqui no Rio de Janeiro, que caiu na minha mão. Eu já estava me despedindo da visita à bienal, tinha comprado alguns livros e, de repente, passando assim, sem nenhuma intenção, por um determinado estande, eu vi um livro que se chama Agradeça e Seja Feliz. Como a ciência da gratidão pode mudar sua vida para melhor? A ciência da gratidão? Como assim? Aí eu li o nome do autor, que eu também não conhecia. Isso já tem algum tempo. Foi no ano de 2013, Robert Emmons, PHD, quer dizer, doutor na área. Eu olhei, não conhecia, como eu disse, aí comecei a folhear o livro e achei bem interessante. Quem é o doutor Robert Emmons? Ele é, simplesmente, um dos mais importantes estudiosos do tema da gratidão. Talvez o maior especialista nesse assunto. Ele é professor na Universidade da Califórnia e, de fato, um dos principais acadêmicos do movimento da chamada Psicologia Positiva. Aí eu comecei, de fato, a me interessar e é óbvio que eu comprei o livro. Os seus estudos sobre a gratidão foram publicados no Washington Post, na Newsweek e em outras revistas importantes, como o Time. Emmons recebeu bolsas de pesquisa em institutos importantes de estudo, de pesquisa, sobretudo em função do trabalho que ele desenvolve na área da gratidão. Vale a pena você procurar conhecer essa obra, adquirir essa obra e estudá-la. Agradeça e seja feliz. Como nós destacamos lá no primeiro programa a respeito desse livro, de fato, quando nós conseguimos desenvolver um padrão de gratidão em relação à vida, muita coisa muda na nossa vida. Porque a gratidão é, na verdade, um modo de estar no mundo que envolve uma nova forma de pensar, quer dizer, de processar a informação que vem através da nossa relação com o mundo, com as pessoas, com os acontecimentos. Uma atitude mental e emocional de gratidão muda a nossa vida, porque muda a minha forma de pensar, de interpretar os acontecimentos. Muda a minha relação com Deus para quem acredita, para quem tem algum tipo de religião. De fato, a gratidão tem o poder de transformar um estado emocional, um estado afetivo, o humor da pessoa. É sobre isso que o livro vai falar ao longo das suas páginas. Mas, como nós dissemos, no programa de hoje nós vamos destacar um item específico. Qual é? Por que que muitas vezes, para nós humanos, é difícil desenvolver um padrão de gratidão? Onde é que ele aborda isso? Vamos lá. Está no capítulo 5. Um crime antinatural. Dois pontos. Ingratidão e outros obstáculos à vida grata. Ao longo de algumas páginas, o doutor Robert Emmons vai analisar, item por item, os obstáculos à gratidão. Em outras palavras, o que que em mim, o que que em você existe ou se desenvolve que acaba dificultando, atrapalhando, construir um padrão de gratidão em relação à vida, em relação a tudo. Esse é o ponto do capítulo. Mas, vamos começar retomando, como fizemos no primeiro programa, o conceito de gratidão. É fácil entender gratidão. Você sabe muito bem o que é ser grato. Eu também sei. Mas, é preciso olhar com certo cuidado para esse tema, começando pelo seu conceito. E aí, vou voltar um pouco, porque isso não está no capítulo 5. Vai aparecer, obviamente, no primeiro capítulo, que se chama A Nova Ciência da Gratidão. E ele começa o capítulo respondendo a essa pergunta, o que é gratidão? Ele utiliza duas palavras básicas para definir, do ponto de vista dos estudos psicológicos, a dinâmica da gratidão. Reconhecimento e admissão. É isso mesmo. Vamos anotar isso, amigo ouvinte. Reconhecimento e admissão. Então, em primeiro lugar, o que é gratidão? É você admitir a bondade na própria vida. É a admissão da bondade na própria vida. Palavras do autor. É como ele diz, na gratidão, nós dizemos sim à vida. Na revolta, por exemplo, numa atitude negativa, pessimista, rebelde, e não vai aqui nenhum julgamento, mas, do ponto de vista psicológico, esses comportamentos expressam um não à vida. É uma espécie de protesto. Eu não aceito isso. Eu não quero isso. Eu protesto. Na gratidão, a dinâmica é bem diferente. Eu digo sim à vida. Nós afirmamos, como ele diz, que apesar dos contratempos, a vida é boa e vale a pena ser vivida. A vida tem inúmeros desafios, a vida não é fácil, a vida parece que nos testa a cada minuto, mas, com tudo isso, vamos tirar o mais, e, com tudo isso, vale a pena viver, vale a pena a vida que temos. Mas é evidente que, quando o autor fala dizer sim à vida, não significa dizer sim para a injustiça, para a violência, para o preconceito, para as práticas de exclusão do outro no contexto social. Isso não desperta, na criatura de senso crítico e, com algum grau de empatia, a gratidão. Mas, nesse caso, a gratidão há que se expressar por uma atitude de engajamento no sentido de dizermos não à violência, à injustiça, e realizarmos algo para que isso possa ser transformado em nossa sociedade. E a gratidão nos leva a desenvolver também essa sensibilidade pelo outro. Por isso, quando eu digo, através da gratidão, um sim à vida, estamos diante de uma abertura para a vida, e, por isso, uma abertura para o outro. Dizer sim à vida, aceitar a vida, e transformar a vida para que todos possamos ter dignidade na vida. E, em segundo lugar, o nosso autor vai nos ensinar que é reconhecer. Segunda palavra, reconhecimento. Mas reconhecer o quê? De que a fonte dessa bondade está, ou as fontes estão, mas vamos usar no singular, a fonte dessa bondade, pelo menos em parte, está fora de nós. Ou seja, o objeto de gratidão é o outro. Então, você pode ser grato aos outros, você pode ser grato a Deus, você pode ser grato aos animais, você pode ser grato à vida, mas você nunca pode ser grato a você mesmo. Esse é um dado importante. Você pode ser gentil com você, compassivo, amoroso, e isso é muito bom, aliás. Agora, ninguém diz, eu sou muito grato a mim mesmo. A gratidão, seja uma emoção, seja o que for, ela é, na realidade, algo que me faz olhar para fora de mim mesmo, olhar para o outro. Esse outro pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, um vizinho, um professor, um médico, um terapeuta, aquele que varre a rua onde eu moro, pode ser o bombeiro, pode ser um santo, pode ser uma entidade espiritual, pode ser Deus, mas está sempre fora de mim. Não sou eu. A emoção, a que chamamos gratidão, não se refere nunca à própria pessoa. E essa característica é importante porque distingue a gratidão das outras disposições emocionais. Eu posso ter raiva de mim e do outro? Posso ficar alegre comigo e com o outro? Agora, ser grato a mim mesmo? Isso não encaixa, pelo menos do ponto de vista psicológico. Por isso, os agradecimentos são sempre voltados para fora, para quem ofereceu a dádiva, a gentileza, o favor. Esse conceito de gratidão proposto pelo autor é muito importante porque nos possibilita compreender não apenas a gratidão, mas também o oposto disso, a ingratidão. E pensar a gratidão dentro dessa perspectiva, isso muda o nosso ponto de vista. Porque a admissão da bondade na própria vida significa também dizer que nós começamos a acreditar verdadeiramente que a vida também tem bênçãos, não apenas fardos, não apenas dificuldades. É bem verdade que são muitos os desafios, como falamos, mas a vida tem bondade, tem bênção, tem dádivas. Mas para admitir isso, nós vamos precisar mudar a cognição, o pensamento, o processo da informação na nossa mente terá que mudar. Por isso é que ele diz que na gratidão dizemos um sim à vida. Não é mudar a vida, é mudar a forma de olhar para a vida. Não é mudar a realidade, é mudar as lentes que vão contemplar e processar essa realidade. E ao mesmo tempo, no outro processo de reconhecimento, nós admitimos que essas bênçãos vêm do outro. A fonte dessa bondade, dessas dádivas, pelo menos em parte, isso está fora de mim, não vem de mim exclusivamente. Amigo ouvinte, no programa de hoje, nós estamos tratando de uma obra interessante, uma obra importante, escrita por um psicólogo norte-americano que se chama Robert Ammons. E o livro se intitula Agradeça e Seja Feliz. Nós tratamos, até esse momento, do conceito de gratidão. E agora vamos considerar os obstáculos ao desenvolvimento desse padrão de gratidão na vida. Quais são os obstáculos à gratidão? Por que parece que a gratidão não é o padrão, vamos dizer assim, automático, ou, com algumas aspas, natural? Por que isso? Quais são as forças contrárias dentro de cada um de nós? A construção de um padrão positivo, saudável, otimista, de gratidão. Então, o nosso autor, o doutor Ammons, analisa no capítulo 5, já citado, vários obstáculos à gratidão. E eu entendo que compreender cada um desses obstáculos, ou pelo menos alguns desses obstáculos, nos ajuda no processo do autoconhecimento, porque gratidão envolve também autoconhecimento. Não basta querer fortemente desenvolver a gratidão. Claro que isso conta muito, mas é preciso uma tomada de consciência, é preciso um grau maior de autoconhecimento e de um processo de transformação pessoal, aos poucos, lentamente, para nós adotarmos, então, esse padrão de gratidão em relação à vida. O primeiro obstáculo que ele analisa é a tendência à negatividade. O que será isso, tendência à negatividade? Ele comenta que alguns estudos bem recentes na área da psicologia identificaram como uma tendência natural da mente considerar o input negativo. O que é isso? Parece, ainda que isso seja questionável, mas parece que, de certo modo, existe dentro de mim, existe dentro de você, uma tendência natural da mente a considerar os aspectos negativos de uma situação, ou ainda, uma tendência a processar negativamente os acontecimentos da vida. É como se a nossa mente se inclinasse naturalmente para o que há de ruim, para o que há de negativo. Para alguns de nós, o mau humor vem naturalmente, como ele diz aqui, e isso parece corresponder a uma realidade. E como é que isso vai se relacionar com a gratidão ou com a ingratidão? De uma forma muito simples, quem tende muito para a negatividade tem mais dificuldade em sentir gratidão. É como se nós não conseguíssemos administrar a nossa própria vida sem uma queixa, sem uma mágoa, sem um ressentimento. Ele diz algo muito sério. Nós estamos acostumados a um padrão de negatividade. Então, sentir gratidão é como se fosse um luxo ou como se não combinasse, porque a gratidão envolve necessariamente, como já comentamos, uma mudança no nosso olhar. Então, será preciso, para vencer essa tendência à negatividade e então desenvolvermos uma atitude de maior gratidão em relação à vida e, com isso, melhorarmos o nosso padrão de respostas emocionais, o nosso humor, a nossa relação com a vida e com as pessoas? Nós vamos precisar, e ele é muito claro aqui no texto, de um esforço consciente. Porque se deixarmos naturalmente que as coisas ocorram, de algum modo, e em algum momento, nós vamos reclamar, nós vamos protestar, nós vamos lamentar, nós vamos acusar, culpar alguém, e a nossa vida, de certo modo, acaba se empobrecendo. Será preciso, com outras palavras, amigo ouvinte, uma intervenção consciente, um ato de consciência, que é, na verdade, um ato de vontade, ou ainda, é uma decisão. A gratidão é uma decisão. Porque se não, e aí é que, eu utilizo as palavras dele, nós nos tornamos reféns, de um sistema de processamento de informações, que parece propenso, olha como é importante isso, a maximizar o sofrimento emocional, e minimizar a experiência positiva. Vamos olhar de novo para isso, porque é importante. Sem uma intervenção consciente, quer dizer, sem o esforço da minha parte, da sua parte, sem esse ato de vontade, de liberdade, de consciência, de decisão, sem isso, nós nos tornamos reféns de um sistema de processamento de informações, quer dizer, a mente começa a funcionar, processar a informação. eu olho para uma doença, um acontecimento trágico, um revés, uma dor, uma dificuldade. Então, eu começo a processar a informação de que maneira? Maximizando o sofrimento emocional, ou seja, aumentando a minha dor, lamentando cada vez mais, reclamando cada vez mais, e por outro lado, minimizando, quer dizer, diminuindo, desqualificando a experiência positiva. Por isso, existe um exercício simples que ele sugere, que tantos outros autores sugerem, contar as bênçãos, e não apenas contar, anotar, os fardos, as dores, os reveses. Para cada acontecimento mais difícil, mais doloroso, ao lado dele, há muitas coisas boas acontecendo, mesmo ao lado da dor mais difícil do mundo, existem bênçãos no entorno. Mas para isso, é preciso voltar lá para o conceito de gratidão. Reconhecer que apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todos os desafios, a vida tem bênçãos, tem bondade, tem coisas boas. E por outro lado, reconhecer que a fonte de tudo isso não vem exclusivamente de mim, vem do outro, do outro mesmo, do outro humano, vem do outro que é Deus, vem do outro que é a vida, vem dos processos da própria vida. Sem isso, não desenvolveremos um padrão de gratidão. Então, amigo ouvinte, esse primeiro obstáculo é talvez um dos mais importantes, vencer a nossa tendência à negatividade. Um segundo fator que ele considera é a incapacidade de admitir a dependência. Isso é muito importante porque, como ele analisa, muitos de nós vivem na ilusão da autossuficiência. Isso é uma coisa séria porque nós tendemos, de certo modo, a não admitir o quanto nós precisamos dos outros. E ele é muito claro ao afirmar que essa tendência à autossuficiência impossibilita a gratidão. Veja que há aqui uma referência muito clara. Quando nós acreditamos que não dependemos do outro, que não dependemos de ninguém, que nós nos bastamos, que nós nos garantimos, que nós somos suficientes. Isso não dificulta a gratidão. isso impossibilita a expressão de gratidão. E isso é muito difícil para o ser humano porque, de certo modo, é ter que admitir também que somos vulneráveis, que somos incompletos, que não conseguimos, por nós mesmos, dar conta de tudo na nossa vida. E há exemplos muito simples. Provavelmente, você, amigo ouvinte, não faz o pão que você come pela manhã. você frita um ovo, você, quando liga a luz elétrica na sua casa, você não é responsável por isso, você paga a conta. Mas alguém produziu, alguém plantou, colheu, processou, cozinhou, construiu redes de transmissão e assim por diante. Então, por mais que tudo isso, de certo modo, possa ser desconfortável, não há como não reconhecer que nenhum de nós é totalmente autossuficiente e acaba não precisando da ajuda dos outros. O conceito que está em questão aqui não é de dependência, é de interdependência. Eu dependo de alguém e alguém depende de mim. No fundo, eu dependo de muitos e muitos dependem de mim. E ele é muito claro quando diz isso. Interdependência não é o mesmo que dependência, mas uma alegre sensação de confiança nos outros que produz gratidão sincera. Então, o segundo fator que ele analisa, que acabamos de comentar, é essa certa dificuldade que temos em admitir que eu dependo de alguém. Então, como é que eu vou expressar gratidão? Eu não preciso de nada nem de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu dou conta de tudo sozinho. Então, a gratidão não faz parte do meu universo emocional, psicológico. Amigo ouvinte, estamos apresentando algumas reflexões a respeito da nossa dificuldade em expressar a gratidão, sentir e expressar a gratidão, com base especialmente na obra do Dr. Robert Emmons, que se chama Agradeça e Seja Feliz. Como a ciência da gratidão pode mudar sua vida para melhor. Da editora Bestseller. Vale a pena consultar e estudar essa obra. Aqui nos despedimos desejando a você muita paz, muita harmonia e segue o nosso WhatsApp para um eventual contato. 219-8815-1965. Um abraço e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro